Doutor Hélio e Doutor Marco, conversam sobre o caso de Joãozinho. Joana acorda Joãozinho, e o chama de Ricardo. Joana descobre um jeito de provar, que Joãozinho fala a verdade. Ela decide procurar o dentista de Dudu. Joãozinho abre a boca e Joana, percebe que ele não tem nenhuma obturação. É a prova que ela precisava. Joana quer ir a casa de Elza com a polícia. Joãozinho diz que vai ligar para Pestana para convencê-lo de entregar Dudu. Joãozinho não dá o número de telefone para Joana. Joana mostra para Eduarda os dentes de Joãozinho. Eduarda fica chocada. Joãozinho implora para Joana não chamar a polícia. Pestana está irritado, porque Elza dormiu fora de casa novamente. Dudu pede para Pestana entregá-lo em casa, e deixar a culpa para Elza. Elza chega cheia de frutas, mas tranca na geladeira. Velho Gui dá roupa de Nininha para Pipoca cheirar. Velho Gui sai com Pipoca à procura de Nininha. Jornal publica entrevista com Clarice. Clarice vai ao encontro de Daniel no pão de açúcar. Advogado chega na casa de Lopo, que mostra os documentos para interdição judicial de Vitor. Lopo lê jornal com a matéria de Clarice, e se irrita. Lopo pede para Gerião ficar na cola de Clarice. Diana chega na delegacia e todos olham para ela. Policial Joel avisa que Mirinho vai depor no fórum. Diana avisa para Júlio que vai seguir Lopo. Rafa chega no hospital com flores para Pati. Doutor Leandro se aproxima e entrega os exames, para que Pati possa ter uma segunda opinião médica. Joana chega com Joãozinho e Eduarda no consultório de Doutor Marco e avisa, que pode provar que Joãozinho não é Dudu. Felipe olha os dentes de Joãozinho e fica surpreso. Felipe pede perdão para Joãozinho, mas quer saber a todo custo o endereço da bruxa. Velho Gui continua procurando Nininha com Pipoca. Marília diz para Padilha, que Lopo foi apenas grosso com Lúcia, e que ela vai pedir demissão. Marília diz para Padilha, que ele vai pedir demissão.